Olá, a morte é um tema considerado tabu, assusta, afinal as pessoas nunca estão preparadas para perder alguém próximo? O programa Repórter Justiça de hoje fala da morte, das leis criadas para garantir o direito de qualquer cidadão e das mensagens que vêm do além e que podem ser usadas em processos criminais na justiça. Um momento de paz e reflexão em família. Tiago e o pai dele fazem uma oração para a avó do rapaz que já se foi. É assim na nossa cultura. Sempre que nos deparamos com a morte, que perdemos alguém que amamos, ficamos assim saudosos, com a necessidade de relembrar de quem já não está mais nesta vida. É inevitável, né? Todo ser humano morre, mas o que me faz lembrar é saudade, né? Ainda mais 200 que se foram já, né? Com o passar do tempo, o homem aprendeu, na evolução da humanidade, a negar a morte, que faz parte do processo de vida do ser humano. Talvez porque ele fique aterrorizado com o desconhecido. Mas, nem sempre foi assim. Para algumas civilizações, a morte era muito importante. Os ritos funerários dos gregos, por exemplo, incluíam a cremação. A ideia era manter as memórias do falecido nas cinzas. Os egípcios, intrigados com os grandes mistérios da vida, passavam a existência em preparativos para a morte. Já na Idade Média, havia uma certa familiaridade com o ato de morrer. As pessoas criavam rituais para se despedir. A morte era tida como normal. E é assim que o ex-motorista e agora jardineiro de cemitério Marcos Adão encara a morte. Ele ganha cerca de dois mil reais por mês para fazer a manutenção de lápides. E diz que não adianta ter medo, porque não há como fugir desse acontecimento. Ele se adaptou rápido à rotina de viver da morte. Para mim é coisa normal para caramba. Não tem assim o que me queixar não no caso. É um serviço como qualquer outro normal. Você se acostuma com tudo que você faz. Outro jardineiro que conhecemos ali. Seu Antônio Ferreira tem 25 anos de trabalho no cemitério de Brasília. E o medo da morte, hein, seu Antônio? Eu digo que não tem não como eu morri, né? Não sei nem como é a morte. Seu Antônio, que já trabalhou em várias funções, diz que não acredita em coisa do outro mundo. Se a dura rotina de trabalho deixa muita gente como Marcos e seu Antônio céticos, os estudos aprofundados sobre a espiritualidade fazem aumentar o número de pessoas que creem na comunicação dos mortos com os vivos. Os bastidores do Teatro Nacional de Brasília guardam relatos de aparições feitos por funcionários do local. Você pode ter, por exemplo, a pessoa, um artista, musicista, pessoa que se apresentava muito no local desse, ela pode desencarnar, ou seja, o espírito pode se desprender do corpo com a chamada morte, a extinção da vida física, mas ele pode ter momentos de emoção, de sentimento, de vinculação, até afetiva, com o ambiente. Os funcionários que têm histórias para contar preferem não aparecer diante da câmera. O receio é de serem ridicularizados pelos próprios colegas. Mas o espiritualista Geraldo Campetti diz que eles não precisam se preocupar, porque a comunicação do além em um lugar como esse é possível. Olha, a manifestação dos espíritos é algo assim tão comum e corriqueiro, muito mais do que a gente poderia pensar à primeira vista. Isso ocorre de maneira tão espontânea e natural que a gente nem se dá conta. E quando a gente percebe um fenômeno ou outro, a gente se assusta, porque não está habituado, é uma coisa inusitada, inesperada, ninguém vai ficar provocando uma sessão para poder acontecer isso. Segundo o espiritualista, todos nós temos sensibilidade para perceber o mundo espiritual. Todos nós somos mais ou menos médium. Aquele que tem a possibilidade de perceber o plano espiritual, o mundo espiritual, só por esse fato é médium. Um dos médiums mais famosos do Brasil foi Francisco de Paula Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. A vida do mineiro de Uberaba foi mostrada em um filme. O médium psicografava cartas de pessoas que já morreram. De acordo com o espiritismo, a psicografia é um tipo de comunicação escrita feita pelo espírito por meio de uma pessoa. Esse tipo de mensagem já foi apresentada, inclusive, como prova na justiça brasileira. Toda prova que não for ilícita, ela é admitida. Consequentemente, a carta psicografada, se ela for anexada aos autos e o juiz admitir como sendo uma prova legal, ou seja, não ilícita, ela vai ser avaliada posteriormente. Um caso mesmo ocorrido em Goiânia, em que dois jovens estavam, de certa maneira, brincando com arma. Aquela brincadeira na década de 60, 70, da roleta russa, lembra? E acabou acontecendo um acidente e um deles desencarnou ali, ele morreu. E aí o outro foi acusado, até a própria família não entendeu, porque ele tinha mais habilidade com arma, aquela coisa toda. E aí vem o próprio espírito desse que sofreu a desencarnação, através da psicografia do Chico, para dizer que ele foi um acidente que aconteceu, não foi um homicídio. Na história da justiça brasileira, existem três casos de mensagens psicografadas que foram parar no tribunal do júri. O conselho de sentença, através da sua íntima convicção, pode deixar-se ou não influenciar pelo aquele documento psicografado e anexado aos autos. Uma das histórias marcou, porque um exame grafotécnico da mensagem psicografada, revelou que a caligrafia era, de fato, do jovem que havia morrido. Essa carta é do meu filho. É dele. É uma decisão inédita na justiça brasileira. O morto absolve o acusado de seu próprio assassinato. Quando alguém morre, os parentes precisam cumprir algumas etapas burocráticas, como a emissão de certidão de óbito, inventário, herança. E você sabe quais providências legais deve tomar? Os especialistas em psicologia humana dizem que o medo da morte não nasce com a gente, mas surge na infância e atinge a todos. Nosso dever é enfrentar esse medo. Eu acho que lidar com a morte é sempre muito difícil, mas a gente precisa... Eu acho que quando a gente aproveita bem a vida e entende que a vida tem um fim e aceita que a vida tem um fim, a gente lida melhor com a morte. O problema é chegar nisso. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas vivem como se elas não fossem morrer nunca, como se as pessoas que elas amassem nunca fossem morrer. A gente tem uma tendência de não pensar na morte. O especialista atesta. A dor de perder alguém pode ser aliviada. Tentar conhecer gente nova, tentar rever os amigos, reencontrar os amigos, sair um pouco de casa, ficar perto da família, enfim. Tentar ocupar o tempo e tentar não deixar aquela dor consumir. Porque se a gente se entrega e se a gente deixa, a dor nos consome. Pode não parecer, mas os profissionais que lidam diariamente com a morte também ficam abalados. Daniel é gerente de uma funerária e admite que não é fácil trabalhar nesse ramo. Até mesmo a gente tem família, a gente tem filho, né? A gente vê, dependendo, como eu falei, da causa do falecimento, a causa do óbito. Então isso tudo, na pessoa, como eu, como ser humano, eu sinto, muitas vezes eu sinto. Logo, tento não transparecer. Agora imagine só como é difícil para uma pessoa próxima, a quem morreu, ainda ter que pensar em documentos, procedimentos legais. Quando a família procura uma empresa na sua sede, no seu endereço, a partir daí estabelece um vínculo entre a empresa funerária e a família. Certo? Então daí nós vamos orientar essa família de como é que vai ser o procedimento da liberação desse corpo. E dependendo de para onde vai esse corpo, se ele vai ser sepultado no Distrito Federal ou se ele vai para outra unidade da federação. E morrer custa caro. O que varia mais o serviço funerário, o preço do serviço funerário, é a questão da urna mortuária que a família escolhe. Mas isso aí varia hoje, em torno de mil, mil e quinhentos reais, hoje um serviço médio aí, dois, três mil reais. Então são serviços que a gente considera padrão médio, luxo, que hoje está toda parte de serviço está inclusa nesse valor. A pessoa comprovadamente carente, a família comprovadamente carente, ela tem o direito de uma assistência para enterrar o ente falecido, principalmente aquele que não deixou bens. Se ele deixou bens, parte desses bens devem ser utilizados para o enterro. Bom, aqui no Distrito Federal especificamente, nós temos o CRAS, que é o Serviço de Referência em Assistência Social. É ele que promove o sepultamento nos casos que a pessoa não tem condições, a família não tem condições de arcar com os custos. De acordo com o sindicato que representa as funerárias, 72 estão credenciadas no Distrito Federal, 66 estão ativas. Deve existir para a demanda da população uma funerária para cada 100 mil habitantes. Aqui no Distrito Federal são 38 estabelecimentos a mais. E é assim que a concorrência fica desleal. Motivo de alerta na hora de contratar uma funerária. Existem empresas que ficam 24 horas com as portas cerradas. Por quê? Porque as pessoas estão nos hospitais fazendo abordagens. É onde a gente chama a atenção para o risco, para o perigo dessa abordagem ser aceita. Só para fora do hospital, muitas pessoas já estão sabendo lá fora que o seu doente querido faleceu, porque existe um contato do funcionário do hospital com o agenciador, então ele passa características de roupa, pessoa, cor, altura, tudo isso existe no mercado. Então isso tudo a família tem que tomar cuidado. Não contata essa pessoa. Foi adorado, passa por ele, finge que nem viu. E se for o caso de ele continuar, vai na delegacia, procura o plantão policial do hospital e denuncia. É preciso diferenciar os serviços das funerárias e de cemitérios, que no Distrito Federal, por exemplo, são administrados por uma concessionária. Além das despesas da funerária, a pessoa tem que arrendar ou comprar jazigos, que são os espaços para sepultamento. A taxa de sepultamento e de arrendamento de um jazigo com uma gaveta em Brasília varia entre R$ 493,00 e R$ 2.300,00. O primeiro documento oficial da morte é emitido por um médico. É a declaração de óbito. De posse desse documento de declaração de óbito, é que a pessoa vem ao cartório, registra aquele óbito, aí ele obtém uma certidão de óbito. E se houver dúvida em relação à causa da morte? Por exemplo, atropelamento. Então, nesse caso, essa declaração de óbito sozinha não é suficiente. Nós temos que mandar que a pessoa se dirija ao ML para que o ML faça uma apuração do motivo daquela morte. Para a retirada do corpo do Instituto Médico Legal, é preciso apresentar a certidão de óbito. Esse corpo vai para uma clínica, ele vai ser preparado quimicamente, ele vai ser vestido, colocado numa urna, na urna escolhida pela família, ele vai ser ornamentado e ele vai ser, então, removido até a capela do cemitério escolhido pela família para que o sepultamento seja procedido. Mas, nos casos de corpos não identificados, o sepultamento tem que ser adiado. Lançam-se editais descrevendo a pessoa. Esses editais são publicados em jornais de grande circulação, na expectativa de que alguém que tenha um parente desaparecido possa se identificar com aquele edital, achar que a pessoa ali descrita é assemelhada ao seu familiar e, assim, efetivamente, identificar o cadáver. A pessoa que não quer ser enterrada, mas cremada, deve fazer essa manifestação em vida. Está na Lei nº 6.015, de 1973, há situações em que a cremação pode ser também recomendada, mas há outras, de morte suspeita ou violenta, que, para cremar, é preciso ter autorização da Justiça. A lei não exige um documento, não há uma forma rígida. A pessoa tem que manifestar em vida a vontade de ter seu corpo cremado. E como ficam os bens de quem morreu? O que fazer? É bom lembrar que credores também podem pedir o inventário. Para que a pessoa consiga dar andamento ao inventário, ele vai precisar da certidão de óbito. Também, várias pessoas, por exemplo, têm direito à pensão, caso alguém faleça. Então, para receber essa pensão do falecido, também vai ser necessária uma certidão de óbito. O cartório é obrigado a informar, por exemplo, para os tribunais eleitorais, que aquele eleitor faleceu, para a Polícia Civil, para o Exército, para não convocar mais aquela pessoa que estava em idade militar, que poderia ser eventualmente convocado. Quem tem bens só pode incluir em testamento 50% do patrimônio. A outra metade já pertence aos herdeiros legítimos. Só de a pessoa pôr em testamento todos os seus bens já está nulo, porque ele só pode dispor de 50%. Pegando um exemplo de uma casa, se ele tem só uma casa, a única coisa que pode aparecer no testamento é 50% da casa. O morto em si, ele não tem direito, porque a personalidade extingue-se com a morte. Então, apesar de ele não ter uma personalidade jurídica, como a ofensa ao falecido reflete diretamente nos seus familiares e nos amigos, naqueles que têm por ele carinho, a lei dá uma proteção. Não se pode tripudiar-se, difamar uma pessoa falecida. A equipe da repórter Mariana Xavier mostra agora o curso de Medicina da Universidade de Brasília. Uma lei do Distrito Federal regulamenta a utilização de corpos humanos na formação de profissionais de saúde. As mortes violentas por tiros ou acidentes são investigadas pelo IML. Os legistas do Instituto Médico Legal têm a tarefa árdua de descobrir o motivo de cada morte. Quando o corpo chega aqui, a gente tem essas informações. E a partir daí, a gente vai fazer a investigação que for necessária. Nos casos dos baleados, por exemplo, eles são todos radiografados antes do exame. Tá? Pra que isso? Pra que a gente verifique se ficou algum projetil no corpo. Manuel entende tudo de tanatalogia, o estudo dos mortos. Por saber tanto do assunto, ele confessa que o IML do Distrito Federal está sobrecarregado. Isso porque, segundo ele, 30% das mortes analisadas aqui são de causas naturais. O Brasil enfrenta o problema da inexistência do sistema de verificação de óbito, apesar de ser uma lei federal. Ele não consegue suprir a demanda toda do Distrito Federal. Por isso que algumas mortes naturais, alguns corpos, têm que vir para o IML, que não deveria ser o caso, porque se perde muito em termos de epidemiologia dessas mortes, dessas causas das mortes. Independente da causa da morte, alguns corpos vão para o IML e não são reclamados. Mas nem por isso acabam enterrados como indigentes. Eles podem ser doados para as universidades e faculdades de saúde. Na UNB, por exemplo, são usados para ensinar anatomia aos alunos de medicina e farmácia. A gente não tem ainda uma metodologia sem utilização de cadáver humano com uma confirmação de que isso é o melhor. O que a gente tem é a metodologia de que usando cadáver humano ou de animal, dependendo, você tenha um modelo biológico mais real. As universidades e as instituições de ensino que utilizam têm a obrigação legal de guardar esse acervo regulado, sob controle. Então, na verdade, a regulamentação, ela nos auxilia muito. A lei é a 8.501 de 92 e trata exatamente da utilização de cadáveres para fins de estudo e pesquisa científica. De acordo com a lei, se no prazo de 30 dias o corpo não for reclamado às autoridades, pode ser doado às escolas de medicina. Aqui na UNB, são em média 100 cadáveres como esse aqui, utilizados nas aulas. E para conservar o corpo desta forma, os professores usam uma técnica de mumificação. Esses corpos ficam imersos durante 90 dias no formol, no álcool e na glicerina. Depois disso é feito o que, professora? A gente, naturalmente, depois que prepara o cadáver, a gente vai dissecar. Como é que é feito? Dissecar é preparar especificamente cada parte dentro do objetivo que a gente quer que o aluno mostre. E isso demora? Isso demora. Isso é uma técnica que a gente tem que treinar a mão dos alunos. Em geral, no treinamento, só para treinar a mãozinha dele, a gente leva no mínimo 60 horas, de 40 a 60 horas para dissecar. As alunas do curso de farmácia contam um pouco sobre essa experiência. O primeiro semestre foi que a gente tem essa disciplina de anatomia, né? O primeiro dia é meio estranho, assim, você chega aqui, tem esses corpos e o professor manda você tocar, ele pega seu dedo, assim, coloca no músculo, aí você fica meio assim. Mas aí, conforme você vai estudando, aprendendo, você vai se acostumando e aprende a gostar. Para a nossa formação, é muito bom você ter as peças verdadeiras. Além do contato com o material biológico real, a professora explica que o uso de cadáveres para o ensino superior vai além. Até para realizar um transplante, é preciso conhecer bem a peça, como eles chamam os órgãos aqui. Quando o aluno aprende isso, você pode pegar um fígado, não é? E parti-lo em dois, se você conhece o modelo de vascularização, você pode partir uma víscera em duas para fazer transplante. Então, um fígado doado, salvam duas vidas, se o sujeito aprende a trabalhar. Ele precisa de manusear imaterial biológico e se ele treina em cadáveres humanos, ele é muito melhor profissional. Então, ele vai não estragar a gente. Ele vai salvar a vida e não estragar. E uma curiosidade, é raro conseguir um corpo feminino. A maioria dos cadáveres é homem. Desde que eu estou, nesses últimos oito anos, não chegou nenhum cadáver feminino. Todos os... É, a gente, quando tem um cadáver feminino, a gente tem todo um cuidado de usar com o máximo. Ele usa, você usa sempre como modelo aquela peça, né? Porque você dificilmente vai conseguir outra. As universidades também recebem alguns corpos doados. E é possível, ainda em vida, manifestar o desejo de ser um doador. A pessoa pode manifestar de diversas formas, por redes sociais, por escritos particulares ou públicos. Mas o mais importante é dizer à família a vontade de ser doador e sensibilizar a família da importância de se doar os órgãos. Porque, de acordo com o artigo 14 da lei, a autorização cabe à família. Bom, esse artigo também tem que ser interpretado e, havendo comprovação de que a vontade da família difere da vontade do falecido, entendo eu que deve prevalecer a do falecido. O cadáver, que é o nosso professor, né? E a gente é só intermedia. Por que a senhora se emocionou? A gente se emociona com isso. Quarenta anos depois a gente se emociona. É muito legal estar a serviço disso, de formar pessoas que vão salvar vidas e que vão ser cidadãos muito mais felizes. Quando o exercício da profissão dá satisfação. E o Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem pra gente. Anote aí o e-mail. É reporter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Na próxima semana tem mais um tema do seu interesse. Tchau. 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 Tchau.